Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Hoje, senhoras e senhores, eu gostaria de falar sobre a libertação dos pokémons. Ah, o quê? Tenham certeza que a maioria de vocês acreditam que humanos e pokémons são parceiros que vivem juntos porque queremos e precisamos, um dos outros. No entanto, isso é realmente a verdade? Algumas vezes, você já considerou que nós, seres humanos, apenas assumimos que esta é a verdade. Pokémons estão sujeitos aos comandos egoístas dos treinadores. Eles são trazidos para perto quando nossos parceiros não trabalham. Alguém pode dizer com confiança que não há verdade no que eu estou dizendo? De jeito nenhum. Caramba! Eu não sei. Agora, senhoras e senhores, pokémons são diferentes dos humanos. Eles são seres vivos que contêm um potencial desconhecido. Digam qual é a nossa responsabilidade para com eles. Se seres maravilhosos chamados pokémons, o que eu poderia dizer? Libertação! Isso mesmo! Devemos libertar os pokémons. Então, só então, os humanos e os pokémons serão verdadeiramente iguais. Termino minhas palavras de hoje por aqui, implorando que vocês considerem a relação entre as pessoas e os pokémons e a maneira correta de prosseguir. Agradecemos sinceramente sua atenção. Homem adulto, sobre essa discussão, o que vocês acham que devemos fazer? Jovem! Libertar os pokémons? Isso não é possível! O que é o pokémons? Isso não é possível! O que é o pokémon? Agora mesmo estava dizendo. Ah, mas devagar. Você fala rápido demais. Só que não, né? Hum, o que é isso sobre o Pokémon falar? Hum, isso é uma coisa estranha para se dizer. Sim, eles estão falando. Oh, então vocês dois também não podem ouvir? Que triste. Meu nome é Enia. Meu nome é Sharon. Ia ser um Nildo. É, mas foi pedido para completar a Pokédex. Há pouco saímos nossa jornada. No entanto, meu principal objetivo é me tornar um campeão. A Pokédex, hein? Bem, então você vai confinar muitos Pokémons em Pokébolas para isso. Eu sou treinador também, mas não posso deixar de pensar. Os Pokémons estão realmente felizes com isso? Bem, o Nildo, não é? Deixe-me ouvir a voz do seu Pokémon novamente. Eita, já? Deixa eu dar um ataque... Ah, mas só que eu dei um ataque físico. Ela diminuiu o meu ataque, então não vai fazer tanto efeito. Beleza, mas a queimadura vai tirar bastante dele. Nosso Tupic foi para o nível 8. E vencemos o Shattering. Enquanto os Pokémons estiverem confinados em Pokébolas, nunca se tornarão seres perfeitos. Eu tenho que mudar o mundo para os Pokémons, porque eles são meus amigos. Ei, cara, estranho. Ah, mas não vou não me preocupar com isso. Treinadores e Pokémons ajudam uns aos outros. Será? Até eu estou em dúvida agora. Escuta, eu vou em frente. Quero lutar com o líder de ginásio da próxima cidade. Cidade de Estriaton. Estriaton. Vou batalhar com o líder de ginásio atrás do... Líder de ginásio? Que? Tá. A melhor maneira de um treinador se tornar mais forte é desafiar os líderes de ginásio de cada área. Beleza. Tá, eu acho que ele não curou o meu Pokémon, então eu vou ter que curar aqui. Vamos falar com a Enfermeira Joy. E esquecemos de comprar Pokébolas, né? Comprar aqui Pokébolas, 10. Ah, 11. Beleza, deixa 11, porque aí eu ganho uma bola extra. Ah, e poção também eu vou comprar 3. 3 poções. Beleza. Valeu. Tá, eu não sei o que o outro vende, eu esqueci de ir lá. Beleza. Aqui embaixo, cadê? Tem uma área, eu acho que não era aqui, mas pra cá, pra baixo. Tem uma área que você pode explorar, porém ainda não tem nada aqui, né? Ainda não, não tem nada aqui. A não ser que tenha um item oculto, mas só que, por enquanto, ainda não conseguimos descobrir outro oculto, porque não temos o Dowsing Machine. Você pode entrar na casa, ver se você acha alguma coisa, ou ver se alguém te dá alguma coisa. Ninguém dá nada. Não tem nada que a gente ganha nessa casa, então é perca de tempo você entrar. Eu recomendo você a prosseguir a sua aventura. Vamos dar uma subida aqui em cima, porque você subindo aqui em cima, você vai ver uns dois, duas pokebolas pra pegar logo após. Então, é bom você subir. Vamos entrar nessa casa aqui também, ver se a gente ganha algum item, alguma coisa. Posso tocar a minha música favorita? Por favor, faça a minha música. A música é da cidade, né? Com carinho também. Você quer ouvir a minha batida? Meu coração, enquanto... Meu coração bate. É, eu vou bater também. De novo. Cara, já acabou a dela. A batida, a bateria dele é top. É tudo com a música da cidade, olha só. Que massa, cara. Muito bom, cara. Enquanto eles tocam, eu tô dançando. Aí eles não vão parar de tocar se eu não sair, né? É o jeito, tem que sair. Ah, no caso, quando você fala com eles, a música da cidade, enquanto você tá na cidade, fica assim, ó. Nesse ritmo de... bateria e piano. Que massa, cara. Gostei demais. Legal. A licença. Quando você vai saindo da cidade pra cá, galera, a sua mãe vai lhe parar e finalmente você vai ganhar seu running suit. Rota 2. Opa! O Esther Street está tocando. Ô, Nildo! É a sua mãe! Como estão as coisas? Você e seus pokémons estão se dando bem e curtindo sua jornada até agora. Ah, precisava falar com você. Então liguei. Mas vou desligar a comunicação X agora. Ixi! Oi, Nildo! Finalmente encontrei você e vejo quão longe você já foi. Como assim? A professora Jane pedisse que você provavelmente iria para a cidade de Streaton. Tenho outro presente para você, Nildo. Experimente estes tênis de corrida. Quando você está usando tênis de corrida pode ir a qualquer lugar como o Flash. Deixa eu ler as instruções. Tá, segura o B para ir mais rápido. Valeu! Agora sim podemos ir bem mais rápido com o nosso tênis de corrida. Finalmente, não mais naquela lentidão de mosca. Beleza! Tem... Esse aqui não são... Esse aqui não é treinador. Podemos empurrar essa pedra, mas ainda não temos o HM nem o Pokémon necessário para isso. Já capturamos o Pratat. Oh! Conseguimos uma porção aqui no matinho. Provavelmente esse aqui é treinador. Beleza! Estamos quase derrotando ele. Vamos dar um Ember na focinha desse Patrat. Chegamos no nível 9. Beleza demais! Beleza! É o atalho que a gente pode pegar. Esse aqui é treinador também? Não! Essa aqui é! Beleza! Estamos quase derrotando o Prudelum. Foi para o saco, Prudelum. Show de bola! Cara, não parece um Pokémon diferente nessa grama? Beleza! Já derrotei esse cara. Tem aqui um um arbustrozinho que podemos cortar com o game cortar e a Bianca finalmente nos para aqui, hein? Ah! Oi, Runildo! O que tu quer, Bianca? Ei! Escute! Vamos ter uma batalha! vamos ver como a gente vai derrotar ele. eu acho que vamos dar uma diminuir a defesa dele. Vou diminuir de novo a defesa dele. Caramba, se bem que ele está no nível 6 ainda, né? Toma, só uma lapada. Tá, ela tem os Knives também. Tá, deixa eu ver, cara. Acho que ele não vai me derrotar, né, cara? mesmo estando com 12 de HP. É, isso mesmo. Eu vou colocar o Willipump para upar. Tá, nível 4. Ah, mas ele pode perder, né, cara? Não! Usou uma poção! Miserenta! Ah, beleza. volta lá, Tepic. Vamos derrubar esse Snive de vez. Aquele primeiro ataque ele tinha tancado, né? Não, 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 podemos entrar na próxima cidade, mas vamos ficando por aqui. Gostou? Deixa o like, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para perder nenhum vídeo de Pokémon White. tchau, 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 Obrigado.